Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Daqui é a Zando e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é automação de testes nativas para iOS com XY testes. Cara, isso é muito legal. A gente vai fazer automação nativa, vou começar, vou ensinar vocês a criar essa automação nativa, a gente vai adicionar essa automação dentro do projeto de iOS. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver como adicionar target de testes, já vou explicar um pouco mais sobre o que é isso. A gente vai fazer um teste bem simples, só para tu poder tirar do chão essa ideia. Então, a gente vai abrir um projeto sem testes de UI, vai adicionar esses testes lá, adicionar target de testes e adicionar um teste da forma mais simples, mais rápida possível. Beleza? Então, vamos lá pessoal. Eu vou trocar aqui a câmera, tá? Então, beleza. Troquei, deu certo. Deixa eu botar aqui no cantinho. Perfeito pessoal. Então, estou aqui com o meu terminal aberto, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar aqui no link da descrição, aqui o package, aqui o package não, o URL, né? Desse projeto aqui do GitHub, tá? No GitHub daqui a Zando mesmo, tá? É um projeto iOS, onde a gente faz o cálculo do IMC de uma pessoa, tá? É bem simples, mas é o suficiente para a gente fazer aqui o que a gente quer, tá? Então, vamos copiar aqui, vamos clonar o projeto, beleza? Então, eu vou entrar aqui em documentos, na minha pasta, você vai aonde você preferir, e vou botar aqui, que a Zando, tá? Opa, www, a pasta que eu quero, mkdir, que a Zando, tá? Vou entrar nessa pasta, que a Zando, beleza? E vou dar um git clone no projeto, beleza? Ele vai baixar aqui o projeto, lembrando que você tem que ter, tem que estar no Mac, né? No MacOS, porque é um pré-requisito para poder fazer qualquer coisa para o iOS, tá? Então, qualquer aplicativo para iPhone, você precisa ter um Mac, Macbook, tá? Ah, e obviamente o Xcode instalado na sua máquina, para poder abrir o projeto, beleza? Então, clonei aqui, vou entrar na pasta, IMC Calculator, beleza? Vou dar um Open ponto, que é só para abrir a pasta mesmo aqui, ó, para daí eu poder abrir aqui o projeto, tá? Então, eu vou dar dois cliques aqui no projeto, e ele já vai abrir aqui para mim, tá? Então, beleza, ele provavelmente vai começar a indexar aqui, tudo bem? E perfeito, vamos executar só esse cara, então, eu já estou na target aqui do projeto, né? Eu já escolhi aqui, já está selecionado, se não tiver selecionado, se não tiver nada, é só clicar aqui e escolher o MC Calculator, tá? Que é o nome da target de execução aqui, tá? A gente tem duas targets aqui nesse projeto, que é o de testes unitários, né? Os testes unitários, que a gente não vai ver nada agora. E tem a target do projeto em si, né? Quando a gente executa essa target, ela vai executar o projeto em si, se eu executasse essa target aqui, ia executar os testes unitários, tá? Mas, por enquanto, não tem nada. A gente vai adicionar mais uma target aqui, que é os testes de UI, beleza? Mas, antes disso, a gente vai selecionar um emulador, tá? Então, a gente pode selecionar aqui qualquer emulador. Eu vou escolher o iPhone 11 Pro Max, com o iOS 13.5, beleza? E já mandei rodar o projeto. Então, vamos esperar ele buildar aqui. O emulador vai abrir automaticamente, vai fazer a instalação aí, abrir o nosso aplicativo, sem nenhum problema, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Olha, já deu aqui que a build foi feita com sucesso, tá? Deixa eu ver aqui, o meu emulador tá na outra tela. Ele tá abrindo o emulador sozinho. Instalou aí o aplicativo, né? Tá dizendo aqui que já está rodando, mas ele tá concluindo aqui. Beleza, perfeito, funcionou. Então, a gente já tem aqui o aplicativo funcionando, sem nenhum problema, tá? Já tá aqui o aplicativo que faz o cálculo, olha. Tá validando já os campos. Beleza, o aplicativo tá rodando sem nenhum problema, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, adicionar a target de testes de UI, tá? Então, a gente vem aqui em cima, nesse maisinho aqui. Pra abrir essa tela, é só clicar aqui duas vezes na raiz aqui da árvore das pastas. Clica duas vezes, ele vai abrir essa pasta aqui com as targets, né? Então, eu só venho aqui embaixo na target e adiciono mais uma, tá? A gente vai pesquisar aqui por UI. Já vai ter aqui embaixo, o UI Testing Bundle. Então, clica duas vezes. Tu pode escolher o nome que tu quiser pra target, tá? Então, a gente pode deixar esse nome mesmo, que é IMC Calculator, o nome do projeto UI Tests. Pra dizer, né? Referenciar que é testes de UI, de interface. Beleza? Você pode escolher um time aqui que você trabalha. Eu vou adicionar o meu, que é a minha conta já de desenvolvedor da Apple, beleza? Um Organization Identifier. Coisas de configuração do projeto. Ah, esse aqui é obrigatório, na verdade. Eu vou botar com.finot.queazando, tá? Ele já vai adicionar o nome do projeto em si. Então, esse é o Bundle Identifier. Aqui é o Identifier da empresa, né? Você pode até pesquisar um pouquinho mais o que significa isso. E esse aqui é o Bundle do projeto. Como se fosse o ID do projeto, tá? Quando tu cadastra esse cara lá na Apple pra loja, tem que ter um Bundle Identifier único, tá? Então, esse aqui é o nosso, beleza? Mas a gente só precisa disso pra poder criar. Ele não é um pré-requisito, digamos assim, tá? Mas ele pede aqui, então a gente tem que colocar. Então, beleza, pessoal. Pode ver que ele já criou a pastinha aqui, ó. Quando a gente criou a Target, tá? E já com o primeiro teste, digamos assim, feito, né? Que é um teste de exemplo aqui, ó. Tem vários comentários. A gente pode até apagar esses comentários aqui, beleza? Esse aqui a gente não vai utilizar pra nada. Aqui em cima pode apagar também. Aqui esses comentários. Tudo que é comentário a gente pode apagar, beleza? Então, aqui a gente tem dois testes. Um de performance que fala que ele verifica se tá disponível pras versões aqui. A gente pode apagar esse cara também. Não é importante pra gente agora. A gente não quer ver isso agora. A gente quer fazer da forma mais simples, beleza? Ele já tem um teste aqui, que é abrir o aplicativo. A gente simplesmente abre e dá um launch aqui no nosso app, tá? Então, esse é o primeiro teste que já vem pronto, já configurado, tá, pessoal? Então, beleza. Se eu mandar rodar isso aqui, aqui tem um... Eu posso rodar só uma função de teste ou posso rodar a classe inteira, tá? Vou clicar aqui nessa função mesmo. Ele tá perguntando se eu quero parar a execução do app pra executar isso. Eu falei que sim. E ele vai dar um erro, tá? Que é bem comum de acontecer, tá? E é bem importante que você preste atenção nisso, né? Nesse erro que pode acontecer. Voltando aqui em cima. Quando a gente criou esse teste de UI aqui, ó. Ele criou... Opa! Ele criou aqui, ó. A versão do iOS que quer que a gente faça depoica. Que quer que ele execute, né? E, obviamente, não vai funcionar. Porque o nosso iOS é 13.5, né? O meu emulador. Então, tem que botar aqui na mesma versão pra poder funcionar. Então, o mínimo tem que ter é 13.5 e não 14.4. Beleza? Então, 13... Pode ser 13 mesmo, tá? Aliás... É, pode ser 13, tá? Então, vamos botar 13 aqui. É menor que a 13.5. Beleza? Então, selecionou aí. A gente mandou rodar o projeto. Tá funcionando sem nenhum problema. Então, voltando aqui, pessoal. E mandando executar essa função aqui de testes, né? O exemplo de teste. A gente vai abrir o aplicativo. Já abriu. Verificou que tá aberto, né? Era só pra abrir o aplicativo. E já funcionou. Muito fácil, né? Muito rápido. E pra gente fazer o primeiro teste da forma mais grosseira, digamos assim. A gente pode criar uma nova linha aqui, ó. E clicar nesse gravar aqui, ó. Quando clica em gravar, ele vai executar o aplicativo. E ele tá gravando as nossas ações. Beleza? Então, ó. Se eu clicar aqui no nome, ó. Ó, ele já pegou ali o campo nome. Tá vendo, ó? Ele pegou um text field que tem o id campo nome e deu um tap nele, né? Que é um... Encostou nele, né? Digamos assim. Então, feito isso, eu vou preencher o meu nome aqui. Eduardo. Opa. Aqui. Eduardo Finote. E até ele colocou algumas... Colocou mais taps aqui. Ah, não funcionou porque ele não tá pegando o meu teclado. Eu vou vir aqui em cima, ó. Em I.O. Aqui em cima, ó. Keyboard. Connect. Hard Keyboard, tá? Então, assim já vai funcionar o meu teclado, tá? Então, eu vou preencher aqui o meu nome. Eduardo Finote. Vou preencher a minha altura. 1,79. Beleza? 1,79. Meu peso, vou botar 86. Beleza? Idade, 29 anos. Beleza? E vou dar um calcular, tá? E vou dar... E vou clicar aqui nesse... No número aqui, só pra eu pegar qual que é o valor dele, tá? Já jogou tudo pra cá. Então, perfeito, pessoal. Pode ver que tudo que a gente fez, ele já jogou pra cá pro nosso teste, tá? Tá bem feio, tá bem confuso. A gente vai dar uma arrumada nisso aqui de forma bem rápida, tá? Aqui ele estanciou novamente o app. Eu até vou pausar aqui a gravação, ó. Beleza? Aqui ele estanciou novamente o app. Eu vou tirar isso daqui. Não precisa, tá? Aqui toda vez que eu cliquei, ele salvou aqui. Então, eu vou tirar esse... Esse... Os outros cliques que eu dei no campo, tá? Aqui ele não fez o método de preencher, tá? Então, a gente vai colocar isso na mão. Então, eu vou dar um app. Esse elemento aqui. Que ele tá repetindo. Ele já estanciou esse elemento e colocou nessa variável. Então, eu não preciso fazer isso de novo. Vou substituir tudo isso pela variável, tá? Então, eu vou dar um tap. Ah, aliás, já dei em cima. Não precisa disso. Pronto. Beleza? Então, eu vou pegar essa variável aqui. Botar ela aqui de novo. Ponto type text, tá? Então, eu vou preencher alguma coisa no campo com uma string, que é Eduardo Finotti. Meu nome. Beleza? Perfeito. Aqui ele estanciou o campo altura também. Eu vou fazer a mesma coisa pro campo altura. Então, eu vou tirar esse tap, que eu já dei um tap nele. E vou preencher 1,89. Beleza, pessoal? A mesma coisa, eu vou só substituir aqui o cara certo. Beleza. Aqui eu vou tirar esse tap aqui também, porque não precisa. Em vez de dar tap, eu vou dar um type text. Type text mandando o meu peso. 80, opa, aqui 86. Beleza? Perfeito. Campo idade, a mesma coisa. Eu vou tirar isso aqui e vou mandar um type text. Mesma coisa. Passando a minha idade, 29. Beleza, pessoal? Então, é isso. Dei um tap em calcular. Cliquei em calcular, né? E eu vou verificar, na verdade, se essa informação, se esse texto está presente na tela, tá? E como é que a gente faz isso? A gente vai chamar uma biblioteca aqui, na verdade. Não é bem uma biblioteca. É uma ferramenta do próprio XCTest. Aqui em cima ele importa o XCTest. Então, a gente pode usar todas as ferramentas que ele nos proporciona, tá? Então, beleza. É esse cara aqui, ó. É o XCT Assert. Então, ele verifica, ele dá um Assert para ver se alguma coisa está presente na tela ou não. Ou faz verificações na tela, né? Ele dá o Assert de fato, tá? Então, aqui é 26,84. É o resultado que deu. Beleza? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou verificando se existe algum texto na tela com o valor 26,84. Estou vendo se ele existe. Aqui ele retorna um verdadeiro ou falso, tá? Isso aqui espera verdadeiro ou falso. Beleza, pessoal? Então, feito isso, beleza. Já está pronto. Nosso primeiro teste. Bem fácil, né? Então, a gente pode mandar rodar a nossa função. Então, eu vou dar um Stop porque estava rodando ali. Beleza? E o teste vai rodar aqui sem nenhum problema. Provavelmente. Beleza. Eduardo Finotti. Altura. Não preencheu. Beleza. Por que que não preencheu, pessoal? Então, o que ele disse aqui é que ele não conseguiu dar foco no campo, né? O teclado, na verdade, o keyboard não estava presente na tela, né? Esse foi o problema. Então, para resolver isso, a gente pode abrir aqui o aplicativo, pessoal. Acho que é esse aqui. Beleza. A gente pode dar um Command K, tá? Só para aparecer o teclado. Aí eu consigo digitar aqui no meu teclado do computador, ó. E o teclado continua aparecendo ali também, sem nenhum problema, tá? Então, beleza. É só mandar rodar de novo aqui, tá? E deve funcionar sem nenhum problema. Vamos lá. Abriu aí o aplicativo, preencheu o nome, preencheu a altura, peso, idade, calculou, verificou se estava presente. E falhou, pessoal, tá? Nosso teste falhou. Então, por que será que aconteceu isso? Vamos dar uma olhada. Ele está dizendo que, simplesmente, o Assert True aqui deu falso, né, pessoal? Ah, o valor está errado, né? A gente nunca vai conseguir fazer se eu colocar o valor errado. Deixa eu verificar de novo. Vamos fazer o negócio certo, né? Senão, a gente vai ficar muito tempo. Vou botar qualquer coisa aqui. A altura eu estou preenchendo com 1,89. Meu peso, 86. E 29 anos. Beleza. Calculei aqui. 24,8. Aí, se botar certo, vai funcionar, né? A gente botou errado e não vai funcionar nunca. Beleza. Mandei rodar. Agora sim vai funcionar sem nenhum problema, né? A gente quis ir pelo caminho mais fácil e a gente sempre tem que ir retrabalhar, né? Então, vamos fazer com paciência e com calma que deu certo. Então, beleza. Fechou. Funcionou. Beleza. E passou. Com sucesso, né, pessoal? Então, é isso. A gente viu como adicionar a Target completamente do zero no aplicativo iOS, né? A gente já adicionou um teste da maneira mais simples. A gente pode reestruturar isso aqui, deixar ainda melhor, colocar esse App Launch lá pra cima, pra ele ser reaproveitado nos outros lugares. Dá pra fazer umas coisas bem legais aqui, tá, pessoal? Colocar Page Objects. Isso eu deixo pra vocês, é um desafio. Mas se tu quer saber mais sobre automação e quer aprender mais sobre o XCYTest, a gente tem um curso aqui na QAZANDO que fala somente disso, né? A gente vê completamente do zero, criando um projeto do zero, adicionando os testes, colocando o page of. É um projeto bem completo, um curso bem completo, tá? É só acessar lá, www.qazando.com.br e tu vai ter acesso ao curso de maneira bem simples, num preço, ó, camarada demais. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar nos comentários. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, falou!